Opa, eu sou Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. A partir de agora, tá valendo. Chance maravilhosa. Diego Costa. Bom corte ali no meio. William. Aspericueta. Se jogar na área, é perigo. E a bola muda de dono. Chesk Fábregas. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Benz. Ramirez. Davi Silva. Rochelny. Olha o cruzamento. Saiu a bola. É tiro de meta. Ele vai recorrer a bola. Em jogo é lateral. Terry. Vamos cobrar lateral de novo. Eriksen, o time tenta a jogada ali na lateral É escanteio, pode levar perigo As periqueta, hum, se essa bola passa o perigo era enorme Foi embora pela linha de lado E eles estão com pressa, já bateram o lateral E estão com garra, estão a fim de jogo Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo Tem chuveirinho vindo aí A bola vai chegar Davi Silva Que boa defesa do goleiro Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário William Ótima tabela por ali Lateral no campo de ataque Olha o replay da defesaça pintando na tela para vocês Muita impulsão, muito tempo de reação, perfeita Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola Mas totalmente sem direção Zabaleta Eriksen Suou Olha a boa jogada saindo Mandou para o gol E quarto Gol Jamie Young Olha o cruzamento Pode fazer Young Jessica Fabregas Sem falta O jogo segue Remi Perderam a bola Matich Eriksen Escanteio Escanteio marcado Foi bem O professor agora Deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho Valeu o esforço Para fazer o corte Remi Ninguém chega e ele vai avançando E ficou na mão do goleiro Diego Costa Faltou capricho Perderam a bola Quem for mais forte vai levar Vem Davi Silva Companhia Companhia Olha onde ele tomou a bola Saiu a conclusão E a bola sai por pouquinho Que perigo Olha Thiago O empate já está parecendo Uma questão de tempo Young Rapaz Esse cara é do outro time Viu Só para você saber Já tem companheiro Chegando para ajudar O árbitro Marca a falta Complicar a vida Do goleiro agora Arbitragem distraída Da barreira foi andando De mansinho Não tem gol de falta Nem rebote Foi muito bem o goleiro agora É falta Foi bem o árbitro Falta dura Para cartão E o juiz Bela entrada Para ficar com a bola Chess Fábregas Essa bola aqui Disse o marcador Fim de primeiro tempo 1 a 0 Eu queria ter visto mais gols Antes do intervalo Caiu não Fim de primeiro tempo E aí A equipe ganha dois jogadores descansados. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Boa troca de passes. Roubou a bola com um carrinho bonito. Diego Costa. Defesa do goleiro. Que boa saída do gol. Numa hora dessas, o goleiro não pode perder tempo mesmo. Foi muito bem. Ele se livrou da bola. Apresentasso para o adversário. Eriksen. E agora a bola mudou de lado. Eriksen. Keane. Goool. Rolêio sensacional Diego Costa Davi Silva O time retoma a posse de bola no meio de campo Diego Costa Yang Direto pro gol Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais Olha o cruzamento O cruzamento explode na zaga Chesk Fábregas Kane É escanteio, Bandeirinha não teve dúvida nenhuma Que perigo Tocou na trave e é gol Gol Se ele bateu com consciência Ou se foi de forma meio torta e acabou funcionando A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só Ele se esticou todo pra cortar o passe O professor deixou o jogo seguir E acertou, Thiago O time levou vantagem Diego Costa Bom, e essa imagem resume muito bem Por que o time tá perdendo, né? E o outro time pega a bola A defesa tá completamente desarrumada Bateu pro gol O time se prepara pra bater o escanteio Diego Costa No papel era pra ser equilibrado Na prática tá bem diferente, Caio Exato, Thiagão Eles tão se arriscando mais Jogando com mais garra O outro time tá muito apagado em campo Pela queixa do jogador Tempando direto Que defesa Milagre Escanteio Chance de jogar a bola na área Rooney Ah, perderam a bola Ramsey É falta E vai levar muito perigo Cobrança feita Boa movimentação da barreira Pra bloquear o chute Temos mais um escanteio a ser cobrado Nossa equipe de scout Mostra os números dos escanteios pra vocês Rooney O árbitro deixou o jogo correr Observou muito bem a lei da vantagem ali Perderam a posse de bola Bom corte ali no meio Ramsey E ficou na mão do goleiro Roubou a bola no ataque O time ganha um lateral por ali Cruzou Cruzamento veio no capricho Ótima participação da defesa Faltou o capricho Perderam a bola Walcott A marcação não chega Ele continua com a bola Tá dando toda a pinta De um problema muscular mais sério Tentou o cruzamento pro Rooney Pegou no travessão Tá viva Carimbou o poste Deixou o marcador falando sozinho Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro É, tá difícil acertar um passe Rooney Rooney Tá essa bola aqui Disse o marcador Matisse Bateu direto Mais um pouco Ia ser lateral, hein Que vergonha Erickson Erickson Feremos O que a arbitragem vai fazer, hein Já marcou a falta Vamos ver se vem cartão por aí Cartão amarelo Agora ele tá na lista do juiz Chess Chess Fábregas Rooney Leva a bola com a cabeça erguida Jogador tá caído ali Tem todo jeito de ser uma distensão Ele partiu um segundo antes do passe Acabou ficando impedido Lance bem rápido Mas o bandeira acertou Apita o árbitro Fim de jogo O jogo acabou com uma boa vitória pra eles, Caio Qualquer resultado positivo O jogo acabou com a cabeça erguida